Olá, Verdadete! Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Vídeo de hoje, como vocês bem sabem, tudo que eu faço aqui nesse canal, a gente faz porque a gente precisa, né? Então, eu preciso de uma capa para o meu notebook para carregar ele. Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma capa de notebook e tem modelagem para venda, tá? Se você quiser adquirir modelagens, está na descrição aqui do vídeo, tá? O meu note tem 14 polegadas, então é uma pasta para um note de 14 polegadas, tá? É um case para notebook, mas você pode utilizar como pasta também, tá? É só tirar a espuma. Vou te mostrar já, tá? Então, a gente vai fazer isso mais para frente, tá bom? Então, é isso. Taca essa vinheta aí que a gente vai aprender a fazer um case, uma pasta para notebook. Pois bem, o que a gente vai precisar? Vamos precisar de sintético, obviamente, vou precisar de sintético aqui. Estou usando o sintético da Tiara Ney, tá? Eu já fiz o meu recorte e nesse aqui, ó, eu já fiz virado. No outro, eu não fiz. Então, a gente vai começar com a frente e as costas primeiro. Frente e costas. É costa ou costas? Não sei. Aí, ó, a gente vai fazer o quê? Vai fazer virado em toda a volta, tá? Tem na modelagem a marcação de virado, tudo certinho, tudo bonitinho. O que a gente vai fazer? Vou fazer com fita dupla face, tá? Por quê? Porque é mais cômodo, é mais rápido e é sobre isso. Não quero ficar esperando a cola secar, tá? Então, vamos fazer o nosso viradinho em toda a volta. Toda a volta aqui. Eita, que tem um cílio. Um cílio aqui, cai um cílio do meu... Um cílio? Hum, não zoeira. Cílio mesmo. Pelo tamanho é cílio. Tá? Vamos passar a fita dupla face. Não sabe o que é virado? Guria! Já te falei que aqui nesse canal eu te ensino a fazer virado. Então, dá uma olhada aí nos vídeos aqui do meu canal, que eu ensino a fazer tanto virado reto quanto virado curvo, tá? Então, vou fazer esse viradinho aqui, agora, ó. Tá? E era isso. Vou pegar aqui a minha pedra e faço o virado. Tiro a fita. Ai, meu Deus! Crudou aqui. Já ensinei várias milhões de vezes como faz esse virado. Então, só você seguir aí. Se você ainda não sabe fazer virado, Guria, tá perdendo. Porque, sabe por quê? Porque virado a gente faz pra dar um bom acabamento no sintético. Aí a gente pega um martelo, do qual eu não sei onde eu enfiei meu martelo. Milinar? Me alcance martelo. Feito virado. Ó, fiz virado e toda a volta aqui do material. Já temos dois materiais com viradinho feito, tá? Então, vou deixar separadinho esse aqui. Aí, a gente vai pegar o zíper, tá? E vai fazer isso aqui, que eu já ensinei pra vocês como faz essa pontinha aqui em vários vídeos, tá? É só... Tem um vídeo... Tem alguns vídeos aqui que eu já ensinei vocês. Tem nos meus cursos também. É super fácil de fazer. É só virar a pontinha. Se não quiser virar a pontinha, é só... Pode costurar também, né? Botar um finalizador ali. Aí fica a seu critério, tá? A gente vai pegar o nosso cursor do zíper, tá? E vai colocar aqui nesse zíper, tá? Vamos colocar o cursor. Porque a gente vai, o quê? Vai... Prender agora na nossa parte ali. Só que assim, ó. Agora, eu coloquei o cursor do zíper e fiz isso aqui, né? Agora, eu preciso fechar esse lado aqui, tá? O outro lado do zíper. Então, eu vou fechar esse outro lado do zíper. Mas antes, eu vou ver aqui quanto eu preciso do zíper. Eu não medi. Eu fiz assim, ó. Deu barato. Fui fazendo, entendeu? Como a gente aqui é uma pessoa... Somos pessoas mais corretas, vou fazer uma marcaçãozinha. Aqui na modelagem tem, tá? Essa marcação tem na modelagem, então. Que é onde você vai posicionar o zíper. Eu só tô fazendo aqui porque eu fiz assim, ó. Na loucura, na doideira, na doideira, na doideira. Entendê? A gente vai pegar. Vou cortar aqui o tamanho que eu preciso de zíper. Tiro o excesso. Queimo aqui a pontinha do zíper. Vou pegar um pedaço de sintético de... Aqui, que também tem na modelagem. Mas vou pegar esse aqui. De dois centímetros. De dois centímetros. Um pedacinho de dois centímetros de largura. Tem alguma criança morrendo aí. Vou pegar um pedacinho de fita. Vou botar aqui, ó. Nas duas pontinhas. Nos dois lados. Já mostrei no zoom pra vocês. O que que a gente vai fazer, tá? Ó. Peguei aqui, ó. Um sintético com dois centímetros aqui, ó. Tá? Dois centímetros. Essa medida não importa. Tem que ser, na verdade, do tamanho do zíper. Então, pego essa medida aqui. Ou melhor, esse filetinho aqui. E vou botar na outra ponta do zíper. O cursor tá desse lado, né? Vou botar nessa ponta aqui. E vou... Virar ali assim, ó. Olha ali, ó. Botei assim. E aí, agora, eu vou fechar isso aqui, ó. Vou fechar essa pontinha. Pra eu finalizar o meu zíper, entendeu? Então, eu vou fazer isso, ó. Tá? Por isso que essa medida aqui, ó. Essa medida assim, não me importa. Eu vou cortar. Tem que ser no mínimo do tamanho da largura do zíper, entendeu? Então, faço isso. E passo um pêsseponto ali. Vou pêssepontar. Não liguei nem a máquina. Ah, querida. Não ligou nem a máquina. Pêsseponto. Esse pêsseponto aqui é só pra segurar essa pontinha do zíper, tá? Pra ele não sair, né? Pro puxador não sair. Entendeu? Pra fora. Aí, aqui. Queimo as pontinhas da linha, ó. Fiz isso aqui, ó. Isso aqui eu já ensinei várias vezes também, tá? Só isso. Vou puxar o zíper até... Ai, meu Deus. Quase que eu tirei o zíper. Descolou aqui. Faço isso. Não pode sair, querida. Fica assim. Tá. Feito isso, vou pegar aqui o meu... A minha parte de sintético, tá? Vou passar uma fita dupla face na parte de cima. Ou melhor, no virado, tá? Então, vou passar uma fita em cima do virado aqui. Tá? Em cima do virado. E vou colocar o meu zíper na marca que eu fiz. E vou colocar o zíper em cima do virado, tá? Então, ó. Em cima do virado na marca que eu fiz. Certo? Na verdade, isso aqui que eu tô ensinando pra vocês, eu já fiz aqui no canal. Já ensinei. Só que eu fiz a carteira simples. Que são essas aqui, ó. Tem esses dois tamanhos, inclusive. Tem a modelagem dessas duas aqui pra vocês. Se vocês quiserem, só clicar no link aí na descrição e adquirir também. Só que esse aqui é um modelo maior. E eu vou estruturar com espuma. Por quê? Porque a gente precisa de algo que proteja o notebook, né? Então, eu vou colocar uma espuma aqui ainda, tá? E aí, agora, botei o zíper desse lado aqui, ó. Desse jeito ali, ó. Tá? Agora, eu vou pegar o outro lado. E vou prender o zíper também. Mesma coisa. Fita dupla face em cima do virado. Tá? Em cima do virado. Tira o papelzinho. E vou prender o outro lado do zíper em cima do virado também, na mesma marca que eu fiz, tá? Aqui, estamos sem marca? Estamos sem marca. Mas eu vou fazer no olho. No olho. Ó. Em cima do viradinho aqui. Tá? 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 Desse jeito, ó. Aí, a gente vai ter isso aqui, ó. Desse jeito assim, tá? Feito isso, o que eu vou fazer agora? Vou pegar a minha espuma, tá? Eu cortei aqui a espuma do tamanho que eu tenho lá na modelagem. E vou colocar aqui, ó. Podia prender ela com alguma cola de contato? Com alguma... Com cola spray? Podia. Só que... Cara, eu não quero... Não quero fazer melecança aqui, entendeu? Você pode prender ela com uma cola de contato, sim. Tão matando uma criança no corredor. Não sei o que tá rolando. Tipo, é que aqui tem umas clínicas pediatras no andar. E aí, as crianças estão, tipo, desesperadas ali. Eu acho que estão querendo tomar... Vão tomar vacina, vão tomar... Sei lá. Deus defenda! Ó, vou botar de qualquer jeito aqui a fita, só pra prender mesmo a espuma, entendeu? Que a espuma fica dentro do virado. Ela não pode passar pra fora do virado. Ela tem que ficar dentro, tá? Vai ficar dentro do virado essa espuma. Ai, não consigo puxar. Essa é a diferença, né? Além do tamanho, essa é a diferença do outro vídeo que eu fiz lá. Aquela vez da... Da... Carteira, entendeu? Eu botei uma espuma aqui e a espuma vai ficar dentro para fazer uma proteção para o meu notebook, tá? Então, eu preciso colocar essa espuma pra deixar ele mais fofinho e proteger o meu notebook. Se você vai fazer ele só pra pasta, né? Até não precisa colocar. Pode deixar sem, tá? Mas eu vou colocar porque o objetivo é carregar o notebook aqui. Entendeu? Então, é sobre isso. Vou colocar a espuma aqui desse lado. Já mostro pra vocês. Olha ali, ó. Botei a espuma dentro do virado aqui. E aí, agora, vou colocar do outro lado. Já mostro pra vocês. Não vai ficar muito longo aqui o vídeo, tá? Ó. Peguei aqui meu forro, tá? Eu tô usando um nylon emborrachado. Nylon emborrachado, tá? E aí, aqui, ó. Na parte de cima da modelagem, a gente vai fazer um virado. Eu coloquei aqui. Eu vou tirar aqui o papelzinho. Eu botei já a fita em toda a volta. Que é pra botar aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês onde tem virado. Que é na parte de cima, na verdade. Olha ali, ó. Na parte de cima tem um viradinho. Tá escrito na modelagem. Tem na modelagem, tá? Então, é sobre isso, querida. Aí, ó. Vamos pegar, tiro o papelzinho. Que a gente botou em toda a volta do nylon emborrachado. Lembrando que essa parte do forro é menor, tá? Então, presta atenção. A modelagem aí vai ter a modelagem da espuma, a modelagem do forro e a modelagem da parte externa, tá? Ó. E aí, eu vou colar isso aqui, bem ali na parte de cima. E prender em toda a outra volta aqui. Assim. Vou prender aqui agora, ó. Prendo aqui na parte de baixo, na lateral. Prendo, 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 tudo prendido. Bom, prendeu, tá? Vou prender aqui assim, ó. Olha ali, ó. Desse jeito, tá? Vou fazer isso do outro lado também. Agora. A parte boa de usar o nylon emborrachado é que essa pasta acaba se tornando impermeável, tá? Porque o nylon emborrachado é 100% impermeável. Então, cara, melhor coisa, né? Ainda mais pra carregar notebook. Essa é a parte boa, guria. A gente botar um material impermeável pra essas coisas, né? Tô aqui tirando esses troços. Esqueci o nome. E aí a gente vai fazer o quê? Vai botar ali também, na outra ponta. Vai botar com ele aberto, assim. Eita, garota. Assim, ó. Feito aqui. Ai, brusou a minha brusa. Agora a gente vem e prenda aqui. Vou puxar aqui. Ó, eu sou apaixonado por esse nylon emborrachado, viu? Porque esse nylon emborrachado, menina, é vida. É vida. Que troço. Fiz isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou pespontar a parte do zíper, tá? Por quê? Porque daí eu vou pespontar tudo de uma vez só, entendeu? Que eu vou botar assim, porque eu preciso encaixar aqui na máquina, né? Então eu vou pespontar aqui, cara. Vou pespontar um lado primeiro e depois o outro. Dou um retrocesso de um, dois, três, quatro, vinte mil pontos. E tá que fecha no... Aqui na parte de cima. Deu um retrocesso além do que precisava. Deixa eu ver se pegou a parte de baixo. Pegou a parte de baixo. Tudo ótimo, tudo certo. Vou fazer agora o outro lado do zíper. Que a gente tem que o quê? Prender os dois lados do zíper. Senão não adianta. Né? Cuidado com o cursor do zíper. E prendo aqui. Saca-le-pal, Marco, véi! Tira o excesso de linha. Tá? Tira o excesso de linha dos dois lados. Pode queimar, só não vou queimar agora. Queimar depois. E aí o que a gente vai fazer? Vai juntar um no outro assim, ó. E aí vai costurar em toda a volta. Poderia colocar uma fitinha do Plafaça aqui? Poderia. Mas eu acho que não vou. Meu Deus! Eu vou fazer sem a fita! Socorro! Deixa eu queimar isso aqui antes de costurar, né? Pra gente fazer um negócio bem feito. Olha eu. Já até grudei o sintético aqui. Vou pespontar em toda a volta. Entendeu? É isso. Nada demais. Ó. Pespontar aqui na voltinha. Pegando tudo. Na curvinha, tem uma curvinha, porque a gente não é bobo nem nada. A gente quer colocar uma figurinha aqui, né? A gente vai fazer uma curvinha bonitinha. Entendeu? Porque a gente é desse. Aqui na curva, a gente vem... Tá? Tá, gale, tá, gale, tá, gale. Quer botar uma alça? Pode colocar. Ficaria interessante, inclusive. Pode pôr uma alça. Não tem problema. Porque tem gente que gosta de pasta, né? Então, ficaria até bonito botar uma alça nele. Ó. Tá feita a nossa pasta para notebook, curia. Aqui não pegou a costura. Vamos aqui arrumar depois. Não viu? Não quis colocar a fita dupla face. Não pegou a costura aqui, ó. Tá? Mas olha que linda que ficou. Aí, ó. Vamos colocar o notebook aqui dentro. Aqui, ó. Ficou um pouquinho mais listo, mas deu certo. E deu tudo certo aqui, ó. Nossa pasta para notebook está pronta. Olha que chique. Olha que rica. Olha que maravilha. Cara, e ficou muito fofa, ó. Porque daí vai proteger bastante, entendeu? Ó. Eu gostei pra caramba, hein, menina? Gostei mesmo. Olha que linda. Entendeu? Esse é o vídeo de hoje, cara. Você gostou? Se você gostou, dá um like aí, tá? Dá um like. Comenta esse vídeo. Like é curtir, Rafael. Eu sempre esqueço disso. Então, é sobre isso, cara. Então, enfim. Se você gostou, faz qualquer coisa aí. Comenta. Curte. Compartilha. Que ajuda o Rafa aqui, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Se você não gostou, paciência. E se você quiser estes materiais aqui, tem no site da Personal, tá? Só você acessar o site www.personalarte.com.br Utilizar o meu fone de desconto Rafa Bernardes pra você ter 5% de desconto em toda a sua compra. E me segue lá no Instagram, Rafael Bernardes 710, tá? Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por estar aqui. E era isso, tá bom? A gente se vê semana que vem. Bora pro próximo, então. Ou melhor, bora pra sexta que vem. Tchau. 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 O que é isso?